Todos nós temos aqueles momentos onde paramos para pensar, eu hoje fiz isso e pensei o seguinte, será que existe cachorro que não late? Fui pesquisar e para minha surpresa, sim, existe cachorro que não late, esse é o assunto do nosso tradicional vídeo do dia de hoje, a informação mais relevante que a Ariel Silva separou para você hoje em formato vídeo, roda a vinheta! Sim, este cachorro existe e é sobre ele que nós falaremos aqui agora no nosso vídeo, cachorro que não late, eu confesso que não imaginava que isto poderia existir, mas sim, ele existe e se chama Bacenge, ou a raça é o Bacenge. Pode ser com certeza uma excelente aquisição, se você mora em um prédio com vizinhos sensíveis, não é verdade? Brincadeiras à parte, esse cachorro pertence então a uma raça pouco comum, que se chama Bacenge e nesse momento vamos ter que contar tudo, o que sabemos sobre ele, quer saber então? Vem comigo, embarca aqui no barco da informação pelas ondas da notícia, da internet para você. Um cachorro que não late é algo que possivelmente nunca tivéssemos imaginado, eu não, mas este vídeo aqui vai nos ajudar a saber mais então a respeito deste peculiar animalzinho. Origem do Bacenge, este cachorro que não late é originário da África e no passado foi usado para caçar e também rastreamento. No Egito ainda se pode ver pinturas em relevo com imagens deste cão. A maior parte destes animais vive na República Democrática do Congo, olha só, por isso que é tão incomum por aqui, né? Características físicas, o Bacenge é um cachorro bonito, de orelhas pontudas, seu tamanho não é muito grande, os machos tem em média 43 centímetros em cruz e as fêmeas 40 centímetros. Seu pelo é curto e sedoso e se encontra em três cores, preto, dourado e tigrado. Também pode ser encontrado em uma tonalidade tricolor, com preto, dourado e branco, mas o branco é sempre a cor minoritária. Sua cauda é longa e ele sempre a mantém sobre suas costas, de forma enrolada, olha só. O peso dos machos oscila entre 11 e 13 quilos e entre 10 e 12 nas fêmeas. Suas patas são curtas, por isso ele não é um cachorro de grande porte. Personalidade, olha só, embora haja quem afirme que o Bacenge é um cachorro para adultos, o certo é que ele também é um animal excelente para crianças, por sua personalidade tranquila e amável. Entretanto, quando ainda são filhotes, são brincalhões e gostam de destruir tudo o que encontram pelo caminho. Por essa razão é importante realizar exercícios de adestramento, o quanto antes. É um cachorro travesso, teimoso e independente. Por isso ele é conhecido como o gato dos cachorros, olha só. Porém, sim, ele criará um forte vínculo com o seu dono e não suportará ser ignorado. Se apegará possivelmente muito ao seu dono. Então, se você quiser um cachorro mais leal do que normalmente o cachorro já é, essa é a raça. São obedientes, mas também temperamentais. Por isso, se você fizer a eles algo que não os agrada e depois eles não obedecerem suas ordens, não é porque eles não te entendem. É vingança mesmo. Desobediência premeditada. E pra fechar aqui o vídeo, cuidados especiais. Tá gostando? Deixa o like aqui embaixo. Também se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Assim você recebe todos os nossos vídeos. Não é um cachorro complicado de cuidar. Embora esta raça seja propensa a ter a síndrome de Fanconi, que consiste em problemas renais. Olha só. Se não for tratada a tempo, essa síndrome poderá trazer sérios problemas à saúde do seu pet. Também podem sofrer de problemas com os olhos e com a visão. Como a atrofia de retina, também podem ter doenças intestinais. Por isso, uma alimentação de qualidade será essencial para evitar isto. Os Bacengi são cachorros muito limpos. E se caracterizam por não terem um cheiro parecido ao dos outros cães. Que legal, né? É bom escovar os pelos diariamente com uma escova de cerdas naturais que aumentará a maciez e o brilho inatos do pelo deste belo animal. Ele necessitará de exercício diariamente, pois é muito ativo e curioso e quer estar em constante movimento. Se puder lhe dar um irmãozinho da mesma raça, será ideal, pois ambos se ajudarão na liberação de energia e desafogarão um pouco você desse trabalho. Além disso, ter alguém de sua mesma espécie e raça o fará ser feliz e estar bem o tempo todo. O Bacengi é um cachorro pouco conhecido, mas que é apto para todos os públicos. Se você se incomoda com latidos, este é o cachorro ideal para você e seus vizinhos, né? E somado a isto, como podemos ver nas fotos que eu deixei aqui com você, é um animal muito bonito, né? O que mais se pode querer num animal da estimação? Tá aí um verdadeiro manual do Bacengi aqui no YouTube, no canal do Ariel Selma. Mas, Tchê, se você chegou até aqui, tenho certeza que você gostou, né? Então, deixa o like aqui embaixo. Já se inscreve no canal também, aciona o sininho, clica em todas as notificações, assim você recebe todos os nossos vídeos. Um abraço, obrigado e até o assunto e o vídeo de amanhã. Te aguardo na audiência. Valeu! Nareki 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 Sim? 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 O que você tem? Aux? 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 Obrigado.